Tô gravando? Tá, tá gravando, vai Eu tô no mundo, nós três Não, pera, depois eu falo Alessandro, meu amor, a tia te ama muito e feliz aniversário Que você seja muito feliz, que você continue esse rapaz assim maravilhoso Não é? É, não é? Alessandro, hoje é seu aniversário, parabéns, que Deus continue me abençoando E que você esteja uma... e continue tendo essa vida assim, cheia de sucesso Toda a vida profissional, amorosa, tudo de bom que você merece Parabéns e te abençoe Alessandro, feliz aniversário Desejo tudo de bom pra você, que você seja esse menino educado, um bom filho E tudo de bom pra você, um beijão da tia Marli Beijão, nós te amamos Beijo das gols Te amamos Até o menino